Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keyla Leão e hoje eu estou aqui para falar com você, para você aprender a ser esperto e não se deixar enganar pelas pessoas. Hoje eu estou aqui para te alertar sobre as pessoas de quem você deve se aproximar e as pessoas que você deve afastar da sua vida. Então, veja bem, as pessoas que você tem que afastar da sua vida são pessoas que adoram falar de outras pessoas, que vivem criando fofoca e intriga. São também aquelas pessoas que falam e não faz. Aquelas pessoas que vivem te prometendo algo, mas nunca cumprem. Outras pessoas também que você tem que manter bem longe da sua existência são as famosas pessoas interesseiras. Esse tipo de gente ninguém quer manter por perto. Bom, mas se tem pessoas para você se afastar, também existe aquelas pessoas maravilhosas que você deve ter por perto. Quem são elas? São pessoas que têm algo para ensinar para você. São pessoas que quando você chega perto você se sente bem. Eu já falei sobre esse tipo de gente aqui no canal. Gente que é como se fosse medicina, como se elas fossem remédio em pessoa, né? Pessoas com objetivos semelhantes aos seus. Você quer crescer, você quer ter uma vida de paz. Então, você tem que buscar pessoas assim, que te ajudam a prosperar como ser humano. Pessoas que venham somar com a sua vida. Pessoas que sabem gerar valor. Então, veja bem a diferença. Você tem que acercar a sua vida de pessoas boas, de pessoas que lhe fazem bem. E afastar da sua vida todas aquelas pessoas que te fazem mal. Então, hoje eu vim aqui rapidinho para te dar essa dica. Porque aqui eu gosto de te ensinar a ser feliz. E para que você tenha mais bem-estar. Para que você possa usufruir o melhor que a vida tem para te oferecer. Um beijo da professora. Quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar seu like e a conhecer o meu curso, que foi criado especialmente para ensinar como funciona a mentalidade das mulheres. É o curso Mentalidade Feminina Revelada, que você encontra na Hotmart. Só clicar aqui embaixo. Tem um link que você vai parar lá. Sua vida nunca mais será a mesma.